e para cuidar hoje é vinte para tá por aqui viu olha olha para cuidar deixa o peito debaixo do pai cuida para cuidar tô aqui em algum lugar do brasil céu pardo vim já vinte cuida cuida para cuidar deixa o peito debaixo do pai é novo pardo cuida para cuidar tô por aqui devagarinho no lugar do brasil cuida ô ferramenta cuida para cuidar